é gente eu tô de volta e essa semana ainda vou gravar um vídeo pra vocês contando as histórias que eu fiquei sabendo o bicho tá pegando mas os trabalhos devem retornar agora como vocês viram engordei um pouco é um pouco bastante quase 20 dias antes que alguns problemas para resolver me afastar do trabalho um pouco e aí deixei de gravar aqui vídeo pra vocês mas esta semana ainda estará saindo vídeo novo no canal aí gente aguarde tem novidades um abraço a todos vocês o meu pensamento é uma carrua qualquer problema é coisa à toa tá tão fácil de se amar eu me recordo dos beijos, gosto e tudo e dos amores que praticamos junto o sal do corpo esquecido das noites tão doces com beijos e bar realidade é uma sombra, eu começo a sonhar realidade é uma sombra, eu começo a sonhar realidade é uma sombra, eu começo a sonhar